Música Olha, pra nós é muito prazeroso poder estar participando de um evento como esse aqui em Chapecó. Na verdade, Chapecó já merecia um evento muito parecido com esse aqui. E pra nós da Vipal, podendo estar participando como patrocinador desse evento, é muito prazeroso pra nós poder estar disponibilizando o espaço para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos parceiros. Música 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 maior cheque você já recebeu cheque 500 cheque 250 pode um troço toca o truque três conversões dinheiro é o senhor 321 jogador informe-se e troca o carro ae a conta de cá agora a gente vai ver o troféu o pódio completo o sorriso o rosto o pódio oficial o pódio real o troféu o chave o aplauso bem forte para esse cara 20 mil em terceiro jogador já o que esse cara vai melhor é o o o o o o o Agradecendo a Vipal, renovando a qualidade do seu pneu, marcou caminhões, 3105, 525, e ter uma casa de amigos, arco-chogar, o banco do Itaú, 5 ao resto. Estamos aqui hoje para agradecer a mais de 15 mil pessoas que tiveram no último final de semana, dia 29 e 30 de novembro, no autódromo de Chapecó, prestigiando o mega evento que foi o Arrancadão e o Estilo Caminhão. O que eu tenho que dizer é muito obrigado a essas pessoas, acredito eu, quem foi gostou. Agradecer a todos os pilotos de toda a região sul do Rio Grande do Sul, de Paraná, Santa Catarina e também de São Paulo, que vieram de muito longe para prestigiar nossos eventos. Agradecer a Prefeitura Municipal de Chapecó, aos 30 toços do Truque Clube de Chapecó, que não mediram esforços para que esse evento acontecesse. Agradecer também a todos os patrocinadores, a Trucã, a Marcon Caminhões, a Vipal, a Petrocar, a Simpal Ré e também a Itaú Crédito, a todas as empresas que adquiriram seus camarotes, a imprensa, que nos auxiliou muito na divulgação desse evento. Enfim, agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, nos auxiliaram para que esse evento acontecesse. Em 2009, aguardamos a todos no segundo Arrancadão, o Estilo de Caminhões. O chão de Chapecó ou o pentade, o asfalto de Chapecó vai tremer. Aguardamos vocês! 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 Aguardamos vocês!